Eu gosto de levar minha câmera comigo onde quer que eu vá, gosto de descobrir novas imagens e encontrar coisas novas. Eu entendi a Intuls muito rápido, ela abre mais opções e oferece um maior nível de controle do que eu estava acostumado. A caneta digital sensível à pressão é realmente útil. Realmente oferece aos objetos sombreamento, edição e retoque mais complexos. A entrada com função multitock permite girar a imagem, aumentar e diminuir o zoom com maior eficácia. Novamente, elimina todas aquelas pequenas etapas que nos atrasam. Gosto de compartilhar meu trabalho em sites de redes sociais e comunidades de fotos. Gosto de ver o que as outras pessoas estão fazendo e obter feedback construtivo sobre meu próprio trabalho. A Intuls simplesmente oferece muito mais opções em relação ao tipo de trabalho que posso fazer. Isso realmente me ajudou a aproveitar ao máximo as ferramentas e também aprender, desenvolver e realmente evoluir a qualidade geral das minhas fotos. Ótimo, isso é brilhante. Estou muito satisfeito com isso.